Sou uma mulher de Deus Ah tá, e Deus sabe disso? Tem que avisar aí Ah, mas ela vai ver, eu vou devolver ela pro capê Doni, calma Doni! Sim, eu mesmo, e nada de abraço, meu desodorante acabou Ô, Resident Evil Para de gritar, piranha, eles vão vir Sai da minha casa! Sai você da sua casa! Olha, e por que você só saiu agora do trabalho? Ah, hora extra Tá vendo? É por isso que eu sou contra o trabalho Ô, anticristo Doni, Doni Hum, chegou a feia Se fodeu Você falando mal da mulher e a mulher te ajudando Relaxa, eu faço isso com todo mundo Jesus, e você quer ajuda? Ai, por favor A Julie tá lá, pede pra ela